A primeira questão que eu tenho para ti é por que que foi preciso juntar 24 veículos de comunicação para comprovar se uma notícia é fake ou não? Esses 24 veículos eles foram reunidos em 2018 para as eleições presidenciais e foi uma segunda parte de uma ideia que o First Draft, que é uma organização americana, inglesa, que lida com desinformação, depois de uma experiência prévia nas eleições francesas. A ideia não é só fazer verificação de conteúdo dos peitos encontrados nas redes sociais, mas também promover a colaboração entre os veículos de comunicação. Essa engenharia é interessante porque além da gente realmente experimentar um trabalho de colaboração, um trabalho que é muito horizontal e até um pouco distinto do que a gente vê normalmente nas redações, que são mais verticalizadas, ela permite que o Comprova faça um determinado tipo de trabalho que é quase impossível, tanto para veículos de comunicação sozinhos, quanto para agências de checagem, agências que trabalham somente com isso. A gente se distingue como nesse aspecto? A gente consegue ter fôlego e ter condição de fazer algumas investigações de conteúdos suspeitos que transitam nas redes sociais, que são mais complexas, que exigem mais gente envolvida, mais recursos, mais capacidade de atender às fontes e principalmente numa coisa que a gente se distingue, que é tentar chegar na fonte original, na pessoa que criou o conteúdo. Isso que parece ser uma coisa muito simples, na verdade é uma coisa bastante complexa, é muito difícil que a gente consiga chegar a quem criou um determinado conteúdo na web. Se precisa de muitas ferramentas, mas também muito trabalho de verificação, seguindo os caminhos que esse conteúdo foi tendo e às vezes ele surge em plataformas diferentes e é importado para algumas. Então, é um trabalho que as agências de checagem têm dificuldade de fazer, porque não tem tantos recursos assim. E o Comprova consegue fazer em algumas vezes, não em todas, porque tem essa capacidade de verificação, pode trabalhar com três, quatro jornalistas numa única verificação, uma verificação que às vezes demora uma semana ou até mais, e ainda consegue que três ou quatro outros veículos, ou até mais do que isso, se envolvam em fazer o que a gente chama de cross-checking, que é uma verificação da apuração que foi feita. Então, é quase como se refizesse todo o trabalho, se fizesse uma revisão da verificação que foi feita. E aí se encontra muita coisa, às vezes se traz uma nova ideia. É um trabalho realmente colaborativo e tem muito ganho em ser assim. E como é que vocês escolhem o que vocês vão checar? E voltando um pouquinho, por que que é importante buscar a fonte daquela informação, ou também já aproveitando de uma desinformação, né? Como é que é esse conceito dentro? É importante porque a gente faz uma entrevista, primeiro a gente faz uma entrevista ao conteúdo que a gente tem. Então, onde ele foi criado, se é uma foto onde ela foi tirada, quando ela foi tirada, por quê, em que condições, qual foi o contexto em que aquela foto foi capturada, aquela imagem, se for com vídeo a mesma coisa. É muito importante porque às vezes a gente tem uma visão e acha que a fonte é alguém com um grande capital social que conseguiu fazer com que um determinado conteúdo viralizasse. Muitas vezes está vários degraus atrás dessa pessoa a criação do conteúdo. Esse conteúdo é criado em um determinado contexto e vão sendo agregados ao conteúdo várias informações, muitas vezes opiniões, às vezes interpretações. E quando ele chega na gente, muitas vezes ele está muito modificado, né? Então, nós temos conteúdos, por exemplo, que foram gravados por alguém que estava passando em um determinado local, fez uma publicação nas redes, isso foi simplesmente capturado por alguém que quis dar uma interpretação para aquilo, e daqui a pouco isso chega em alguém com um capital social bastante grande, viraliza a partir dali. E a gente, se não vai até o final, aliás, até o começo desse processo, a gente costuma comprar a informação de quem fez viralizar. Então, nesse sentido, é importante se chegar a quem criou. Normalmente, a gente define um escopo, um escopo de verificação. Qual é o tema? O que a gente vai fazer? A gente começou em 2018 com eleições presidenciais. No ano passado, a gente fez verificação sobre as políticas públicas no governo federal. E agora a gente voltou um pouco antes até do que nós gostaríamos de voltar. Nós estávamos nos preparando para voltar para cobrir as eleições municipais e um pouco dos fenômenos que vão transitar no entorno dessas eleições. E a gente acabou voltando antes para atender coronavírus. Então, estamos agora dedicados exclusivamente a coronavírus. Então, como a gente decide? A gente cria, primeiro, faz uma avaliação de cenários. São vários cenários, cenário político, cenário da saúde, cenário tecnológico, econômico e tal. E tenta extrair dessa avaliação dos cenários quais são as palavras-chave, quais são as hashtags que vão dominar o debate público nas redes sociais. Quem são as figuras que atacam? Quem são as figuras que são alvo nas redes sociais? E, a partir disso, a gente constrói algumas planilhas que alimentam softwares. Esses softwares nos ajudam a fazer monitoramento. E a gente identifica pelos softwares quais os escudos que estão mais viralizando. Então, aqueles que conseguem um alcance maior, um engajamento maior. Esse é o foco do nosso trabalho. Então, a gente pesa um pouco a nossa capacidade de verificação com a oferta que as plataformas nos dão de conteúdo duvidoso, de conteúdo suspeito. A gente tem software que consegue medir potencial de viralização, quer dizer, olhando um pouco para o futuro, não só para aquilo que foi consolidado até um determinado momento. Elas usam algoritmos que medem um pouco as chances ou o capital social dos atores envolvidos com aquele conteúdo até aquele momento e projetam um potencial de viralização. Então, a gente olha sempre para o potencial de viralização porque a ideia é que... A gente nunca sabe se nós estamos chegando nas pessoas que tiveram acesso ao conteúdo falso, ao conteúdo suspeito. Você tem algum exemplo para dar do que vocês fizeram agora? De algum fato que vocês comprovaram que era realmente uma fake news em relação ao corona? Tem vários, a gente publicou já mais de 20 nesses últimos dias, mas só para te dar uma ideia de engajamento, a gente não olha para coisas que tenham menos de, sei lá, mil, mil e quinhentos compartilhamentos, né? Porque isso se potencializa, conteúdo com mil compartilhamentos, por exemplo, ele pode chegar a 30, 40, 50 mil interações, ele pode gerar isso até mais às vezes, né? Então, a gente mede sempre quais são as coisas que estão mais dando aquele tema, que são suspeitas, né? Que são duvidosas. A suspeição pode se dar também sobre conteúdos que são satíricos, na medida em que os comentários nos dão pistas de que as pessoas não estão entendendo como conteúdos satíricos. É o caso da famosa, uma maneira de piroca, né? Que a gente viu primeiro como um conteúdo satírico e depois, olhando para a interpretação que as pessoas estavam dando para aquilo, a gente considerou que era um conteúdo que merecia ter uma verificação. Hoje a gente, por exemplo, investigou uma, publicou agora há pouco, um boato que surgiu de que nós teríamos uma Bolsonaro Week nessa semana, com o comércio liberado, as pessoas com descontos, que todo mundo fosse para a rua, que os serviços estariam funcionando. E isso tem ali, acho que 250 mil visualizações no vídeo do Rio, né? Então, esse tipo de conteúdo viraliza bastante. É importante citar que os conteúdos, eles seguem muito a agenda pública. Então, o assunto do momento é cloroquina. Então, uma busca por cloroquina nos traz, nessas ferramentas que a gente usa para medir alcance e engajamento, vão nos trazer quase que todo o trabalho feito. A gente pode escolher o que está mais viralizando, põe um pouco do olhar jornalístico, assim, de ter o que suscita algum tipo de dúvida. Sim. Aí leva para fazer o trabalho de verificação. Existe algum perfil de quem faz e de quem espalha ou não? Os perfis de direita são mais facilmente identificáveis, porque eles têm determinadas características, assim, na forma de se apresentar, no tipo de imagem que eles utilizam. Então, a gente vê muito bandeira do Brasil, muito bandeira de Israel, grupos religiosos que utilizam muitas cruzes ou símbolos religiosos, as cores são sempre verde e amarelo. Então, é muito... os nomes normalmente estão ligados nas páginas a Bolsonaro, a Sérgio Moro ou a direita. Então, são termos que eles utilizam muito. Então, a direita é mais organizada nesse aspecto, assim, e também aí é mais fácil de identificar. Os movimentos mais progressistas, de esquerda, já não são tão articulados, assim, nas redes sociais. Então, o nosso espectro de... vou dar uma comparação. A gente está com lista e buscas salvas. São aquelas páginas de perfis que a gente já acompanha diretamente. E as buscas são as buscas que a gente salva por termos, por palavras, por exemplo. Na direita, a gente encontra muita coisa vendo as listas. Na esquerda, para se encontrar, precisa fazer buscas. Porque as coisas vêm de personagens, de atores diferentes. Aquilo que mais viraliza. Os índios produzem muito conteúdo. E o conteúdo não é um conteúdo falso. Normalmente, são interpretações que se dão alguns fatos, algumas evidências. E muitas vezes, eles são enviesados. Então, muito do que a gente encontra não é necessariamente algo fabricado, algo criado para enganar diretamente todo o conteúdo. Normalmente, é o uso de algum conteúdo verdadeiro. Se atribui a ele uma interpretação absolutamente facciosa. E se tenta vender isso como uma verdade. E, bom, mas e aí falando da nossa responsabilidade também, né? Quando a gente acaba espalhando algumas notícias que são desinformação ou que são fake também, aonde tu acha que a gente está falhando? A gente está falhando em checar? A gente está falhando em procurar fontes confiáveis? Aonde estamos falhando para que essa desinformação se espalhe na velocidade da luz? É que na velocidade da luz surgiram as redes sociais. E as pessoas passaram a ter uma ação nesse ecossistema, que era uma ação que anteriormente era reservada aos jornalistas. As pessoas que estavam preparadas profissionalmente, que tinham um método para investigar, e ou mal faziam o trabalho seguindo uma determinada metodologia, né? E continuam fazendo. Só que a gente tem um exército, ou vários exércitos de pessoas que hoje estão nas redes sociais, cumprindo também esse papel de transmitir informação, transmitir conteúdos, né? Eu não chamo de informação tudo, acho que disputando o espaço da atenção das pessoas. E essas pessoas não foram preparadas para isso. Nem elas foram preparadas para produzir conteúdo seguindo determinados ritos da profissão de jornalista, como mesmo nós jornalistas não estamos preparados às vezes para algumas malícias que são colocadas nesses conteúdos, né? Muitos jornalistas compartilham conteúdo falso às vezes, né? Então, assim, eu acho que a coisa da fonte, a busca da fonte sempre é a melhor receita, né? Para quem quer se precaver um pouco de ser vítima da desinformação. Só que a mesma ideia de fonte confiável, ela é uma ideia que é abstrata para muita gente, né? Ou que é concreta, mas em fontes que absolutamente não são confiáveis, né? A gente tem vários sites que foram criados imitados, são sites que utilizam a narrativa jornalística para simplesmente passar adiante e compartilhar conteúdos que são conteúdos opinativos, interpretativos e tal, e falsos muitas vezes, se fazendo passar por conteúdos jornalísticos, né? Então, no debate com as pessoas, normalmente a gente vê muito isso, assim, pessoas defendendo determinados sites, que são sites que nós sabemos que produzem desinformação, e eles entendem aquilo como uma fonte absolutamente confiável, né? Eu acho que a gente tem um papel, os jornalistas que trabalham com verificação, que é um papel muito próximo da quarentena. A gente, de certa forma, está fazendo a contenção de um determinado volume de informação, esperando que surja uma solução, né? Essa solução, ela parte muito da educação midiática que as pessoas possam ter, de uma maior confiança e talvez um papel mais preponderante da imprensa, né? A imprensa que talvez seja mais participativa, mais transparente, que se faça valer. E agora a gente tem uma oportunidade muito importante para isso, que é o momento em que a gente está, da imprensa, dando voz à ciência, né? Levando informação de qualidade. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.